MÚSICA Foi muito forte, mas consegue ficar com ela ali o Dedé, recua, mais atrás, vambora Cruzamento para a área cabeçada, comemorou GOOOOOOOL É... Vai saindo mais uma vez, vem a equipe do Serrano trabalhando Fez o lançamento lá para o campo de ataque, é boa Invadiu a grande área, Gustavo bateu na rede pelo lado de fora Eita, uma boa chegada ali do Gustavo, quase o Gustavo vira Gustagol E teve desvio, teve desvio, escanteio para a equipe do Serrano Boa jogada, matou na famosa caixa de catarro, jogou na rede pelo lado de fora Meio ali para o Peterson, esse lado direito do Serrano é sempre pior Daqui a pouquinho eu explico o porquê Olha o Serrano chegando pelo meio, mais uma vez a batida de longe, ficou tranquilo A tentativa aqui pelo lado esquerdo Vai lá o Serrano, começa tudo de novo Vai lá o Sírio, apostou, errou, olha aí o perigo, na tentativa de passar Mas ela vai passando, tocando pela linha de fundo, Gustavo Tirou tudo do goleiro, Gustavo, mas acabou também tirando do gol Olha no replay Tranquilo aí, poder confirmar aqui na transmissão Passou a doação, olha o Serrano, Gustagol, dominou, fez o passe na entrada grande Já não vale E professor Um a um aqui no estádio Atilho Marotti, vem saindo mais uma vez o time do Serrano Agora é a hora, Gustavo, cruzamento, tira a zaga dali, olha a volta Atilho Marotti, vem saindo mais uma vez O passe pelo meio na entrada grande, era batida, foi travada por ali a zaga do Serrano Vem saindo mais do perigo, vambora, Gustagol Agora é a hora, Gustagol Dedé, lá pela ponta direita, segurou, cruzamento Opa! 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 Ele Fred Que a torcida fazia, né, porra Sangue no jogo E olha só o Serrano Gusta gol, fez o passe Pro Dede, pô E olha só o Serrano Magdiel, a bola chega A defesa afastou o perigo É contra-ataque do Goitacás Lá pela ponta direita, na bola Na bola Lance anterior aí, os lances Da partida, agora Agora sim, carrinho na bola, né, Rafael Exatamente, mostrou raça Mostrou vontade É... E olha só o Serrano E olha só o Serrano E olha só o Serrano É... E olha só o Serrano E olha só o Serrano É... E olha só o Serrano E olha só o Serrano